A CIDADE NO BRASIL Playboyzinho Bem-vindo Playboyzinho Você tem alguém na sua vida? Oi? Você tem alguém na sua vida? Não tem, estou à procura de um amor Só aproveita e faz sua propaganda Ô gente, eu estou à procura de um amor, viu? Quem quiser me chama no WhatsApp Não, mas você é boa em quê? Eu tenho que falar, ué Eu não sou boa em nada Vocês não estão entendendo o tanto que eu estou cansada Estou acabada Ofegante Estou conseguindo nem falar, parece Uh! Seu Abel é que está certo Certo porque tu não gosta de ninguém, não Gosto Eu gosto mais de mim É... Eu gosto mais de mim Eu gosto mais de mim Eu fico言 Que coisa mais é Eu tenho que fazer Obrigado.